Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo Vila e você está no Dono de Casa. Aproveitando que você está aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, marca aqui o sininho das notificações, porque assim você me ajuda bastante, muito mesmo. Bom, hoje eu preparei para vocês um caldo verde maravilhoso. Tá certo que não ficou tão light assim, mas ficou muito bom. Vamos lá! Bom pessoal, eu separei aqui os ingredientes e a gente vai precisar, para fazer o caldo verde, batata, eu descasquei quatro batatas grandes, descasquei e cortei em cubinhos, para ficar mais fácil de cozinhar. Também, um couve manteiga inteiro, ok? Uma cebola grande picadinha e também, um gomo de linguiça calabresa e umas 250 gramas de bacon bem cortadinho. Tá bom? E a gente começa com um fiozinho de azeite na panela, esse fiozinho que mais parece uma corda, dá uma dourada no alho, cebola, uma cabeça de cebola picadinha, sal, sal a gosto, tá pessoal? A batata que a gente cortou, quatro batatas grandes cortadinhas, água, o suficiente para cobrir essas batatas, deu três canecas e meia dessa aí, tá bom? Pimenta do reino, esse é meu tempero, tá? Aí você faz como você quiser. Coloquei duas folhinhas de louro, para dar aquele cheiro gostoso que o louro tem, e deixei cozinhando por quatro minutinhos, tá? Na panela de pressão. Bom, o louro argentino usa, tirei esse louro, a batata ficou molinha? Testa a batata, quebrou, tá boa. O que a gente vai fazer com essa batata? Eu tiro toda essa batata, e bato ela no liquidificador, tá bom? Então, pega tudo isso e bate. E aqui, pessoal, está a sacada do caldo verde. Você vai colocar essa água, que você cozinhou a batata, aos poucos, no liquidificador, tá? Porque aí você consegue chegar na textura, que você quiser, para o seu caldo verde. Se você colocar toda a água, pode ser que fique ralo. Então, coloque aos poucos. Vamos refogar a calabresa, e o bacon, tá? Então, isso aí, coloca na panela, dá aquela fritada. Para ajudar, você coloca um pouquinho de azeite, que fica muito mais fácil para você fritar a calabresa e o bacon. Bom, fritou tudo, aí entra a nossa batata temperada, batida no liquidificador. O que a gente vai precisar fazer agora, pessoal? É dar uma boa mexida. Vem agora, a nossa couve-manteiga, e é necessário você medir o tempero disso aí. Vê se ficou bom. Se precisar de mais sal, coloca mais sal. Para mim, ficou bom de primeira. E voilá, tá pronto. E para complementar, pessoal, coloca um beiquinho, torradinho, de lado aí, no seu caldo verde. Pãozinho italiano, na chapa, uma delícia. Um queijinho ralado, e ó sucesso. E aí, curtiram? Muito bom, né? Um caldinho verde num friozinho desse é muito bom. Bom, pessoal, se você não se inscreveu até agora no canal, se inscreve. E muito obrigado por estarem comigo até aqui. Tá bom? Beijo, e até a próxima. E aí,